Senhor Presidente, colegas deputados, deputadas, estimado povo brasileiro, venho a essa tribuna, nesse recomeço dos trabalhos deste segundo semestre, para prestar contas dessas duas semanas em que não teve sessão aqui, que tivemos a oportunidade de fazer muitas visitas, ouvir as pessoas que constroem a riqueza desse país. Dizer que tive também a oportunidade de participar de uma reunião no ParlaSul com os deputados e senadores brasileiros, uruguaios, argentinos, paraguaios, bolivianos e venezuelanos. E também lá pela primeira vez, nesses dois anos que partilho desse fórum, os parlamentares se questionam sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul. A pergunta é, e sempre a mesma, como será o nosso setor agropecuário quando aparecerem aqui os queijos franceses e suíços? Os vinhos da Alemanha, da Itália, da França? E mais, como ficarão as cadeias produtivas do leite, dos derivados, da uva, do vinho, dos espumantes? Será que vão sobreviver ou serão dizimados? Imagine os parlamentares dos países vizinhos já com essa preocupação. Não é diferente o que a gente percebe quando a gente fala com prefeitos, vereadores, sindicalistas, cooperativistas, empresários, pessoas das nossas comunidades. E eu visitei quase 30 municípios, alguns duas, três vezes, e ouvi sempre as mesmas interrogações. Mas antes da interrogação, uma constatação. Todos diziam, o dinheiro acabou. A safra acabou e o dinheiro também. Vendemos a produção e ficamos devendo. As lojas, o comércio de material de construção, de roupas, está paralisado. E eu vi muitas pessoas dizer que agora vamos ter uma avalanche, uma avalanche de pedidos de aposentadoria antes que entre em vigor a nova lei votada nessa casa. Até porque alguns me disseram, eu não vou ganhar mais que salário mínimo mesmo, então para que esperar? E outros que já estão aposentados agora perceberam de que vão deixar uma pensão 40% menor para a viúva. Mas isto não estava na reforma, me dizia alguém. Pois é, isto está desde o primeiro momento e foi votado e aprovado por ampla maioria. Portanto, esta reforma ainda não está no final, não está em vigor, não precisamos entrar em pânico, vamos lutar para reverter algumas questões, mas este é o fato em si que mais chama a atenção de todos. Portanto, eu quero concluir aqui, senhor presidente, que seja publicada essa nossa manifestação e essa... Obrigada. Obrigada.